Uma cordial saudação a toda a equipe de pastores do Brasil e a todas as pessoas que, na verdade, puderam participar desta convenção. Lembremos que o ano 2020 é o ano da visão correta. E eu sei que o que Deus vai fazer na vida de vocês é aumentar sua fé para que você possa conquistar essa tremenda nação. Eu sei que tem muita gente faminta da palavra de Deus e vocês têm essa mensagem para atraí-los ao reino dos céus. E para mim é uma honra contar com a equipe de doze do Brasil que tem feito um trabalho estupendo através dos anos em que eles se comprometeram com a visão. E eu também creio que o que vem para o Brasil vai ser sobrenatural. Lembremos que vocês, os que estão nessa convenção, são colunas do corpo de Cristo. E são também muralhas que vão proteger a nação de qualquer estratégia diabólica do inimigo. Lembremos que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então hoje eu gostaria de começar com um texto que está em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. E diz o apóstolo, o que você ouviu de mim diante de muitas testemunhas, isso encarrega homens fiéis que sejam idôneos para ensinar também a outros. E hoje eu quero tratar do tema como implementar a visão. E eu gostaria que começássemos com uma palavra de oração. Pai, nesse momento, eu apresento todas essas pessoas que se conectaram para participar desta convenção. Soberano Deus, que a tua mão esteja colocada na vida de cada um deles. E que também o Senhor esteja atento às necessidades deles. E que o Senhor supra os desejos dos corações de cada um desses teus filhos. Eles estão esperando milagres que somente o Senhor poderá fazer. Senhor, que nesta convenção, a tua palavra chegue a cada coração através de cada conferencista. E obrigado por permitir que no meio da pandemia estejamos nós unidos como teu corpo. Para te honrar e glorificar-te e aprender da tua palavra no nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Como o apóstolo Paulo disse, o que você ouviu de mim, diante de muitas testemunhas. Isso encarrega a homens fiéis, que sejam idôneos, para ensinar também a outros. É tremendo o que o apóstolo está escrevendo ao seu filho espiritual Timóteo. Que todos esses ensinamentos que ele havia recebido. E como foi que Timóteo recebeu? Enquanto Paulo ia ministrando em diferentes lugares, Timóteo também ia absolvendo cada ensinamento. Então, muitas pessoas precisam entender que a visão que Deus nos deu é uma estratégia. Através das equipes de doze, que nós chamamos G12 ou governo dos doze. É uma estratégia que vem, na verdade, do próprio Senhor Jesus Cristo. Lembremos que, no princípio, quando nasceu a nação de Israel, nasceu com doze tribos. E o número doze se constituiu praticamente um número de governo. E o Senhor Jesus Cristo se enfocou em discipular doze pessoas. E o que os apóstolos faziam era reproduzir os discípulos através de outros discípulos. E é o que o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo. O que você escutou de mim, diante de muitas testemunhas, isso encarrega a homens fiéis e idôneos para ensinar também a outros. E aqui nós podemos ver o que é o desenvolvimento da visão. Paulo, como líder principal, ele está dizendo a Timóteo, que era um da sua equipe de doze, que o que ele tinha escutado dele, diante de muitas testemunhas. Isto é o que Timóteo deve ensinar também a outros. E ao fazer isso, vem a terceira geração. Paulo, a primeira geração, Timóteo, a segunda geração, e logo aos homens que ele conquista. E também diz que não é qualquer tipo de homem, mas homens fiéis e idôneos. E esses homens fiéis têm que ser idôneos para ensinar a outros. Então vem a quarta geração. Veja como a visão começa a reproduzir-se. E o sucesso está na maneira como nós comuniquemos a visão. Esse é um tempo de conquista. E se nós nos enfocarmos, podemos ver o desenvolvimento da igreja de uma maneira sobrenatural. E como diz o apóstolo Paulo, porém todas essas coisas. Apenas um e o mesmo Espírito é quem faz. E a quem se refere? Ao Espírito Santo é o mesmo Espírito que escolhe as pessoas. Ele dá um são. Ele motiva. Ele impulsiona. E o Espírito tem os seus dões. E ele vai repartindo a cada um em particular como o Espírito quer. E acrescenta que assim como o corpo é um e tem muitos membros. E todos os membros do corpo, sendo muitos, são somente um corpo. Assim também em Cristo. Então podemos ver que o corpo de Jesus, mesmo tendo muitos membros, está se referindo a que o Espírito Santo se move em diferentes dons. De maneira particular, como ele quer. Para que nós todos possamos chegar na unção e no poder do Espírito Santo. Então quando se trabalha em equipe, podemos começar a ver um grande resultado naquilo que nós queremos fazer. E o que o Senhor Jesus nos colocou é que nós preguemos o Evangelho e que arrebatemos as garras do diabo as pessoas que estão presas pelo inimigo em vícios, pecados, e que nós possamos levá-los ao reino de Jesus Cristo. E que possamos discipulá-los alimentando-os com a mesma palavra de Deus. Então temos que entender que quando nós trabalhamos em equipe, há cinco passos muito fundamentais. Número um, o esforço é compartilhado. Número dois, a obra é garantida na sua continuidade. Número três, o trabalho não se detém. Número quatro, a motivação persevera porque uns e outros se animam. Número cinco, a multiplicação é muito mais rápida porque se valoriza os dons e os talentos de cada pessoa. Ao escolher a sua equipe de doze, tem que ter um tempo de coinonia, comunhão com cada um deles, onde eles precisam beber da unção que há no líder. E o líder recebeu do Espírito de Deus e é o que ele deve transmitir à sua equipe. E isso vai ajudá-lo a formar o caráter de cada um deles e os dotará de autoridade espiritual para que eles possam realizar o trabalho do evangelismo. Como disse o apóstolo João no capítulo 20, versículos 21 e 22, Então Jesus disse outra vez, Paz a vós outros, como o Pai me enviou, assim também eu os envio. E havendo dito isso, soprou e lhes disse, recebei o Espírito Santo. Agora, quando o Senhor colocou no meu coração começar a fazer a obra dele através do discipulado, através dos doze, eu comecei a investir tempo contínuo em cada semana nesta equipe que o Senhor tinha me dado. Primeiro eu tive que passar um bom tempo em oração para saber quem eram as pessoas que qualificavam e fizemos com que eles passassem por um encontro, um retiro de três dias, onde nós ministramos libertação, cura interior, onde fortalecemos a fé deles em diferentes formas e também eles tinham que receber a unção e o enchimento do Espírito Santo e nós também precisávamos ver frutos dignos de arrependimento. Também tínhamos semana por semana reunião, tempo de compartilhar de uma forma familiar, onde nós íamos nos conhecendo mais e mais. Nós conseguíamos ver as necessidades deles e orientá-los. podíamos ver as lutas que eles tinham e poder ministrá-los. E desta maneira nós começamos a ter uma relação de amizade e logo nós víamos o fruto, o Espírito Santo em que eles estavam fluindo e nós os impulsionávamos para que eles se desenvolvessem. E como nos ensinou o Senhor Jesus, depois que Ele ressuscitou, Ele apareceu a sua equipe de doze e o que Ele fez foi soprar sobre eles e Ele disse, recebei o Espírito Santo. Aí podemos ver que o tempo que os doze estiveram com o Senhor foi um tempo de treinamento, mas faltava o toque mais importante, a unção do Espírito Santo. Às vezes, quando nós temos contato com a Palavra, a Palavra inspira, nos dá conhecimento, mas se não há um sopro do Espírito de Deus, não podemos chegar a impactar as outras vidas. Quando o Senhor deu esse sopro, Ele começou a abrir o caminho, mas isso se consolidou no Pentecostes. Lembrem-se, os cento e vinte discípulos estavam reunidos no aposento alto. Ali tinha um ambiente de oração por dez dias e eles estavam naquela intimidade, naquela comunhão, esperando a vinda do Espírito Santo. E o apóstolo Pedro se levanta no meio da reunião e lhe diz, estamos incompletos, não temos doze, precisamos escolher o substituto do ministério do qual o Judas caiu para ir para o seu próprio destino. E eles lançam as sortes entre dois candidatos, Matias e Baçabás, chamado de Justo. E a sorte caiu sobre Matias e ele veio a ser contado entre a equipe de doze. E dali para frente não se menciona mais o nome de Matias para nada, mas o fato de ele ser a pessoa correta se percebeu imediatamente porque veio o Pentecostes, ou seja, o Espírito de Deus desceu sobre todos eles. E foi ali quando veio o batismo do Espírito Santo e quando se manifestou com línguas de fogo que se assentaram sobre cada um deles. E eles começaram a adorar ao Senhor em outras línguas conforme o Espírito lhes dava que falassem. Mas o impacto da vinda do Espírito Santo foi algo que comoveu praticamente a cidade inteira. E começaram a recorrer, a vir para esse lugar de todos os lugares. E como era uma festa importante para os judeus e haviam vindo de muitas nações, eles agora estavam correndo para esse lugar para ver o que estava acontecendo e eles se encontraram com esse grupo de pessoas que estavam falando no idioma em que eles tinham nascido. e eles estavam surpreendidos como os galileus tão rústicos estavam falando no nosso próprio idioma. E então algum deles disse eu acho que eles estão bêbados. Mas o apóstolo Pedro se levantou e disse varões, irmãos, são nove da manhã, ninguém se embriaga nessa hora. Isso foi o que Deus prometeu através do profeta Joel que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão os vossos anciãos sonharão e até os vossos jovens terão visões e sobre os meus servos e servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. O apóstolo lhes disse que isto é obra do Espírito Santo e no meio da sua mensagem ele fez o chamado e três mil deles se decidem por Jesus. Eles aceitam a Jesus e logo os apóstolos mesmos os batizam nas águas e eles se estacionam em Jerusalém para serem parte do corpo de Cristo. Então vejam o que a unção do Espírito Santo fez. Estavam os doze completos e começaram a vir as multidões. Lembrem-se que Deus é um Deus de princípios e o princípio do governo de Deus começou com os doze apóstolos e somente quando a equipe estava completa. E por que eu digo que esteve completa? Porque quando Judas o traidor era parte dessa equipe a equipe não estava completa. E aqueles que entendem de futebol sabem que qualquer equipe cada jogador tem que fazer a sua parte e se somente um deles esteja falhando e não alcance a medida afeta praticamente toda a equipe. E foi o que aconteceu com Judas. Ele estava com eles mas ele não era deles. E quando ele foi substituído veio quem? Veio o líder correto. e quando o líder correto estava o Espírito Santo deu essa goleada no diabo e pôde ter então a maior colheita que não tinha sido vista ainda. Três mil judeus decidiram-se por Jesus renunciando a tudo sem se importar que fossem expulsos da sinagoga para se manter em contato com Jesus. isso foi um avivamento e logo de três mil chegaram a cinco mil e diz que a igreja continuava crescendo e a igreja se multiplicava quando o Espírito de Deus está há uma mudança sobrenatural na atmosfera e a glória de Deus toma o controle de tudo. No livro de Atos no capítulo um versículo oito diz o mesmo Senhor Jesus disse recebereis poder quando vier sobre vocês o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém toda a Judéia São Maria e até os confins da terra e note que o mesmo Senhor deixou que o poder viria sobre os cristãos quando o Espírito Santo tivesse vindo sobre eles então lembremos que um crente precisa não apenas da palavra de Deus na sua vida ele precisa do Espírito de Deus dentro de nós então lembremos que nós temos uma natureza essa natureza se chama natureza humana ou natureza carnal e quando Jesus veio a esse mundo ele teve uma missão a missão foi destruir as obras dessa natureza humana ou seja da natureza carnal e o Senhor mesmo ele aceitou carregar os nossos pecados os pecados de toda a humanidade levá-los a cruz e destruir tudo na cruz do Calvário ou seja todo o mal que nós éramos Jesus o tomou no seu corpo e o levou e o destruiu na cruz para que todo o bom que Jesus é e viesse a nós e é por esse motivo que o Senhor Jesus disse para os seus discípulos não vou deixar vocês órfãos eu virei outra vez a vós e como é que ele veio a nós os crentes através do Espírito Santo quando nós aceitamos Jesus estamos renunciando ao nosso eu pessoal e estamos aceitando Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador Paulo pôde expressar dizendo já não vivo eu agora Cristo vive em mim o que eu vivo na carne eu vivo na fé no Filho de Deus o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim quando eu aceitei Jesus e eu tive um encontro pessoal com ele tudo dentro de mim mudou alguém poderia perguntar mas como alguém pode mudar num só momento para aqueles que não sabem é importante que conheça um pouquinho do meu testemunho eu conheci Jesus com 18 anos e foi por causa de um professor de filosofia ele era declaradamente ateu e todas as aulas ele dava com a Bíblia na mão atacando os dogmas sagrados atacava a deidade de Jesus a virgindade de Maria a trindade até a veracidade da Bíblia e eu no meu coração sabia que ele estava errado mas eu não sabia como rebater os argumentos e então um dia ele disse apontando para a Bíblia esse livro não somente eu já li como eu estudei e ele fazia dizia isso para dar mais peso ao que ele dizia mas foi isso que Deus usou para transpassar o meu coração e eu disse se esse homem que é tão ateu já leu a Bíblia e estudou porque eu não posso fazer isso e eu disse eu vou ler a Bíblia e vou estudar e eu vou mostrar para esse homem que ele está errado e naquele mesmo dia eu cheguei em casa eu peguei uma Bíblia comecei a ler e eu queria terminar ela numa noite mas eu percebi que gasta mais tempo e por nove meses eu estive lendo a Bíblia li quase todo o Antigo Testamento li os quatro Evangelhos e ainda nada tinha acontecido na minha vida eu continuava tão pecador quanto antes e um dia veio na minha mente um pensamento eu vou marcar um encontro com Deus e eu disse para Deus eu quero marcar um encontro contigo eu te espero amanhã às dez e meia da noite na sala da minha casa e eu pensei naquela hora porque eu sabia que todos da minha família estavam dormindo eu queria ter privacidade com o Senhor e no dia seguinte naquela hora eu estava na minha casa eu deixei a luz apagada o som apagado e eu sentei na minha cadeira favorita e eu disse eu disse Senhor Jesus eu não te conheço mas se o Senhor é o Deus da Bíblia vem falar comigo eu quero que o Senhor me transforme e que seja agora foi toda a minha oração e eu fiquei esperando e depois de 15 minutos aconteceu o sobrenatural veio uma luz muito intensa do tamanho de uma pessoa se aproximou da porta que dava para a rua da minha casa e a porta era de metal com vidro e eu consegui ver aquela luz que passava pela porta e veio caminhando até onde eu estava e ficou ali de pé do meu lado e quando aquela luz estava ali do meu lado eu comecei a sentir esse calor esse fogo que ardia dentro de todo o meu ser eu senti que eu estava suspenso entre o céu e a terra e foi ali que eu pude ver o Senhor muito grande a roupa dele era branca brilhando resplandecente eu sabia que estava diante de Deus e eu me sentia como um inseto e eu dizia Senhor eu não sou digno de Ti eu sou pecador afaste-se de mim eu baixei minha cabeça e eu disse Senhor eu já fiz tantas coisas ruins me perdoa porque eu fiz isto e eu comecei a contar os meus pecados para ele e quando eu me desafoguei eu vi uma mão aberta que entrou dentro da minha cabeça e começou a descer com uma forma de carinho a coisa mais suave que eu tinha sentido até a planta dos meus pés e eu sentia que toneladas de peso caíam de mim logo o Senhor mesmo chegou me lembrou de algo que eu não conhecia alegria o gozo eu não sabia o que era o gozo eu somente conhecia alegria a alegria é um prazer passageiro não dura muito mas o gozo não acaba permanece no meio das provas das lutas das dificuldades o gozo permanece porque o gozo que Deus dá não se apaga ele fica em nós e é por isso que Paulo desde o cárcere ele podia dizer aqueles que estavam em liberdade dizendo estejam sempre gozosos e orai sem cessar e dei graças ao Senhor porque essa vontade de Deus em Cristo Jesus e eu sentia aquele gozo e eu chorava não de tristeza eu chorava de alegria de gozo e ao mesmo tempo eu via eu ria e era algo sobrenatural e eu não ficava eu não aguentei ficar sentado eu caí de joelho levantei os braços e adorei com todas as forças da minha alma ele disse Jesus se é isso que o Senhor dá o Senhor vai me ter aqui a noite inteira buscando-te e eu quero dizer eles que naquela noite tudo na minha vida mudou e quando eu me levantei dos meus joelhos eu tinha nascido de novo não foi um processo de meses nem mesmo de dias foi naquela noite tudo dentro de mim mudou mesmo que eu não conhecia nenhuma igreja cristã eu havia conhecido o Senhor da igreja e todos os dias eu saia caminhar e falando horas com Jesus todos os dias eu lia abundantemente da palavra pra me alimentar e o Senhor começou a me levar numa igreja cristã e eu continuei testemunhando e eu quero dizer a vocês eu conhecia Jesus pessoalmente como um verdadeiro Deus e eu sei que Ele está em mim e eu sei que Ele também estou nele eu estou juntamente com Cristo porque o meu velho homem ficou na cruz e o novo homem que vive dentro de mim e é por isso que hoje eu gostaria que vocês entendessem que Jesus é real que Jesus não é uma filosofia Ele não é um misticismo Jesus é uma pessoa mas não qualquer pessoa Ele é o Deus mesmo Ele é Deus o Deus que se fez homem e somente isso somente Ele poderia fazer esse Deus é tão bom que Ele veio também em forma do Espírito Santo Ele está fisicamente sentado à destra do Pai porque Ele subiu ao céu mas disse não vou deixá-los órfãos eu vou dar-lhes o Espírito Santo que é o outro consolador e o Espírito Santo é o Espírito de Cristo mesmo e Ele mora dentro de nós e Ele supri todas as nossas necessidades e é por isso que nós temos que nos conectar muito forte com Ele o tempo mais importante para mim no dia é o tempo da manhã onde eu me conecto com o Espírito Santo e quando eu entro nessa conexão o tempo passa e eu não percebo os minutos segundos nem horas eu fico absolvido na intimidade com o Espírito com o Espírito e eu quero dizer-lhes o Espírito Santo é real Ele é o representante real de Jesus nessa terra e Ele quer nos ajudar em cada passo que nós damos e é importante que vocês hoje se não tiveram essa relação plena com o Espírito Santo devem tê-la e é por isso hoje é o dia de salvação hoje é o dia da graça hoje é o dia da restauração hoje é o dia dessa decisão hoje é quando nós devemos nos determinar não a brincar de religião mas a entregar-nos por completo ao Senhor da vida ao Senhor Jesus Cristo que porque Ele é real então hoje eu gostaria que cada um de vocês abra o seu coração e se ainda não não entregaram a plenitude das suas vidas a Jesus eu sugiro que vocês façam isso agora mesmo e o Senhor mesmo vai encher os vazios preencher os vazios de cada um eu quero convidá-los aqui por um momento incline o seu rosto e elevem uma oração eu vou guiá-los nessa oração vocês podem repetir comigo Senhor Jesus hoje eu reconheço que sou pecador perdoa-me porque eu não te dei o tempo suficiente que o Senhor merece perdoa-me porque eu pensei mais no meu do que no seu mas hoje eu volto me pra ti com todo meu coração com toda minha mente com toda minha alma hoje eu entrego tudo que eu sou hoje eu te convido pra que o Senhor entre na minha vida e seja o meu Senhor e seja o meu Senhor em todas as áreas da minha vida Senhor eu peço que o Espírito Santo aceite o meu corpo como seu templo Espírito de Deus entra no meu coração entra no meu coração e vive dentro dele toma o controle dos meus pensamentos das minhas emoções das minhas palavras das minhas atitudes toma o controle de tudo que eu sou ajuda-me pra que cada passo que eu der eu faça na tua direção Espírito Santo eu quero que o Senhor me cubra com seu manto esse manto de amor esse manto de glória esse manto de benção esse manto que traz paz esse manto que me dá direção Espírito Santo obrigado por aceitar vir a viver no meu corpo obrigado porque somente o fato de o Senhor está na minha vida eu me sinto que eu sou parte de Deus parte do corpo do meu Senhor Jesus eu me sinto conectado contigo Senhor e obrigado porque tu me acompanhas nessa peregrinação e que não permita Senhor que eu me desvie nem pra direita nem pra esquerda ajuda-me a perseverar até o fim e ajuda-me a ser fiel reproduzindo a tua obra e assim como tu me salvaste eu quero levar muitos pra que eles te conheçam pra que eles sejam salvos pai eu te louvo e te adoro e te dou graças por esse momento onde eu posso me conectar contigo eu te amo meu Deus em Cristo Jesus amém e amém já todos vocês muito obrigado por ter vindo a essa convenção que tem sido de uma forma virtual a presença de Deus está em todas as formas ele não precisa nem de lugar ele precisa da disposição do nosso coração e vocês tem o coração bem disposto eu os amo e os abençoo que Deus os abençoe e os guarde e os abençoe e os abençoe